Você sabia que é só se inscrevendo no canal da Genial Investimentos que você fica por dentro das informações mais atualizadas sobre o mercado financeiro? E que somente sendo inscrito, você pode interagir ao vivo com os nossos apresentadores no chat das nossas lives? Para se inscrever é super fácil, fica comigo que eu vou te explicar. Clique no botão vermelho inscrever-se logo abaixo aqui do vídeo. Também não esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção todas, para receber sempre os nossos conteúdos. Caso você clique no botão inscrever-se e aparecer uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta do Gmail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Viu como é fácil? Então seja genial e faça logo a sua inscrição para não ficar de fora dos nossos conteúdos.